Oi, tudo bem? Códigos para uma vida superior. Uma vida repleta de prosperidade, sucesso, alegria. Uma vida com muita saúde, muito dinamismo, com amor, prazer, com alegria de viver. Esses são os códigos de Grigori Grabovoi. Nós vamos falar sobre esses códigos nesse domingo, a partir das 20h30. No nosso canal NK Lira Atração. Eu quero convidar você a assistir conosco. Vale muito a pena conhecer, dominar e colocar em prática, ativar os códigos na sua vida. Códigos como, por exemplo, 520. Poderosíssimo código para atrair dinheiro, dinheiro imediato, dinheiro inesperado na sua vida. 741. Esse código é tremendo para livrar você de problemas, acabar com problemas e situações que você não quer participar, não quer se envolver. Livre-se de todos os problemas. Repita. 741. Para você que, como eu, busca todos os dias clientes para o seu negócio, você que é um profissional liberal, você que tem um pequeno negócio, uma loja, uma fábrica, você que tem uma grande empresa. Tenha sempre na sua empresa, no seu negócio, escrito 419-488-71. Fale todos os dias, ouça completo aqui no nosso canal e participe da live para você repetir, atrair mais esta energia de poder para atrair clientes para você. 419-488-71. E esse código aqui, especial, para você realizar os seus sonhos. Você tem sonhos a serem realizados que ainda hoje não conseguiu conquistar? Você gostaria de realizar esses sonhos agora na sua vida, não importando a idade que você está? Eu tenho muitas pessoas conhecidas, inscritos, alunos dos nossos cursos que ainda não realizaram sonhos e acham que estão demasiadamente velhos para realizar agora. E eu vou deixar para você aqui uma surpresa incrível. Sonhos se realizam dia após dia. Todos os dias, os milagres estão acontecendo no mundo todo. Não preciso falar para você as grandes histórias dos empresários, dos grandes homens e mulheres que mesmo depois de 60, 70 anos, conseguiram criar grandes negócios, conseguiram ter sucesso na vida e trazer muita alegria para as pessoas do mundo todo. Olha, vídeo aí, KFC, Soishiro Honda e tantos outros grandes homens brilhantes que trouxeram somente alegria para si, para os seus familiares, para as pessoas do mundo todo, mesmo depois de 60 anos. Então vamos lá, repita comigo agora. Vamos ativar o código para realizar os seus sonhos. 519-7148. Repita comigo como se fosse uma música. É o que eu faço todos os dias. Todos os dias eu estou ali, faço uma pequena caminhada, faço um pouco de ginástica. Tranquilo, o que eu posso fazer no tempo que eu posso fazer. Mas eu estou sempre ali com meus códigos. 419-48871. Para ter sempre clientes. 520-7148. Dinheiro, solução de problemas. E o código para a realização dos sonhos. Cada dia que passa eu tenho um sonho novo. Eu tenho uma vontade maior de uma coisa nova. Lembrando a você, desejo novo é desejo melhor. Sonho novo é sonho melhor. Sonhe hoje, deseje hoje. E solte, entregue ao universo. Amanhã tenha outro sonho. Lembre-se, você não vai esquecer o sonho antigo, mas não vai ficar massificado em cima do sonho antigo também. Ok? Você vai criar um novo sonho em uma outra área, qualquer área. E vai se dedicar no seu dia a dia. Fazer as suas tarefas diárias com muita alegria, prosperidade, com muita gratidão. Vamos repetir comigo o código? 519-7148. 519-7148. Bem, esses são códigos maravilhosos que você vai conhecer comigo na nossa live desse domingo, às 20h30. E vai poder ouvir no final uma série de códigos com mais de uma hora e meia de duração. Ou mais, se tiver. E você pode ouvir todos os dias em casa. Código para atrair dinheiro, código para realizar seus sonhos, código para atrair clientes, código poderoso para vendas. Um código extremamente poderoso para vendas. E uma surpresa para você. Um código para atrair. Solução jurídica para a sua vida. Você que tem alguma dificuldade na justiça, tem um processo tramitando que não manda de jeito nenhum, precisa de uma posição judicial favorável para você. Olha, esse código vai te ajudar tremendamente. E eu quero que você assista comigo. Domingo, 20h30. Encontro você no nosso canal. NK, a lei da atração. Forte abraço, muito sucesso e até lá.